E a Defensoria Pública do Estado do Piauí realiza na próxima quinta, dia 15 de agosto, a terceira edição do projeto Meu Pai Tem Nome. Iniciativa voltada para garantir o direito ao reconhecimento de paternidade ou maternidade para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Para mais detalhes sobre esse assunto, estamos aqui em estúdio com o coordenador desse projeto e defensor público, Marcelo Pierotti. Bom dia, seja bem-vindo para falar de um assunto tão importante e casando com uma data também importante, que é o Dia dos Pais. É realmente um programa que faz a diferença. Infelizmente, hoje tem uma realidade de crianças sem o nome do pai, por exemplo, aqui no nosso estado do Piauí. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tracy. Bom dia, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom falar sobre atendimentos na Defensoria. O projeto Meu Pai Tem Nome está na terceira edição. Ele é um projeto nacional das defensorias públicas em todo o país, que acontece nesse mês simbólico, que é o mês que comemoramos o Dia dos Pais. Então, o que nós observamos? Nós observamos que, às vezes, existe muita informalidade ainda. Tem pessoas que reconhecem, sabem quem é o seu pai, mas não estão ali no documento, não está formalizado. Então, a Defensoria Pública, identificando essa situação, busca fazer um trabalho de resgate, para que esses pais, eles possam fazer o reconhecimento voluntário de paternidade e que possa regularizar essa situação. Realmente é um projeto que faz a diferença? Como é que funciona realmente na prática? Então, veja só, as pessoas interessadas, elas podem buscar a Defensoria Pública. É importante eu dizer que isso não é um trabalho somente essa semana, é um trabalho que acontece sempre. A Defensoria Pública atende todos os dias muitas situações de pessoas que, inclusive, vão em busca de outros direitos e a gente termina verificando essas irregularidades, essa situação de informalidade. Às vezes, o pai, ele acha que dar 100 reais, dar 50 reais, não reconhecer, acha que está fazendo um favor. E, na verdade, ele tem uma obrigação e é um direito que a criança tenha, não só o nome registrado, mas que regularize toda a situação. Então, a gente busca não só fazer essa regularização, mas também a questão da prestação dos alimentos, né? Enfim, e principalmente reconstruir laços. O LACEN disponibilizou aí 200 kits para fazer o DNA, que é importante também porque, às vezes, há uma situação de incerteza. Então, serão feitos os exames de DNA e, posteriormente, eu falo muito isso, a formalidade, ela é muito importante, ela é essencial para a garantia de direitos. Mas também é importante, Tracy, os vínculos, a criação de vínculo. Eu digo muito assim, que o papel não cria o amor, né? Então, quando se regulariza essa situação, a gente tem que buscar o quê? O respeito, a construção de um dia a dia daqui para frente. E é isso que a gente faz. De um laço afetivo também. A construção desse laço afetivo, né? Que a gente sabe que, muitas vezes, tem um passado aí de problemas, de incertezas, de brigas, às vezes, entre os cônjuges. Mas a Defensoria Pública é preocupada não só com essa parte formal, mas também a manutenção desses laços. E nós fazemos várias oficinas, rodas de conversa com esses pais, com esses filhos, para tentar fazer a reconstrução desses laços. A gente precisa dizer, a gente falou a respeito dessa questão do DNA, muita gente se interessa, porque a gente sabe que é um procedimento mais burocrático e também que se você for fazer de uma forma particular, privada, ele é caro. Então, a Defensoria, ela oferta isso realmente? Como é que funciona? Perfeitamente. É como eu falei, diariamente ali no núcleo central, por trás do Teresina Shopping, nós temos ali o primeiro atendimento da Defensoria. E nesse primeiro atendimento, nós fazemos um verdadeiro acolhimento dessas pessoas. E lá nós informamos tudo o que ela precisa, documentação pessoal, é feito um histórico para se saber mais ou menos esse passado, para a gente reconstruir isso. E daí a gente tomar a medida mais adequada. A gente pode convidar, a gente tem o NUSC, que é um núcleo de resolução extrajudicial de conflitos, onde nós fazemos sessões de mediação, onde nós conversamos, onde nós dialogamos, onde nós buscamos fazer da forma extrajudicial, para ser mais rápida, esse reconhecimento. E caso não seja possível, nós ingressamos com as ações de investigação de paternidade. Isso é obrigatório, essa questão do reconhecimento? É realmente obrigatório? Sim, sim. É um direito fundamental que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, de ter ali registrado o nome da mãe e o nome do pai. É um dado interessante, porque nos últimos anos, o Piauí ampliou o seu quadro de cartórios e fez com que mais pessoas buscassem registrar. Agora, o que a gente nota? Que consta mais o nome da mãe. Muitas vezes sabe quem é o pai. Às vezes o pai até oferta alimento, ele até participa, mas não formaliza essa situação. Então, o que a gente está buscando é tirar da irregularidade e formalizar isso, que é um direito que todos nós temos. É preocupante essa realidade de crianças que realmente não têm o nome do pai. Isso gera realmente várias situações. A gente vai voltar daqui a pouco com mais detalhes a respeito dessa entrevista. Você de casa que está nos acompanhando, pode interagir com a nossa programação. Estamos no ar. É um assunto muito importante. Tenho certeza que você aí de casa tem dúvidas, se enfrenta a alguma situação relacionada a essa falta realmente desse aparato por parte do pai. Por favor, continue aqui com a gente. A gente vai trazer mais informações. É um assunto interessante, a prestação de serviço, utilidade pública. E olha, estamos aqui em estúdio com o coordenador do projeto Meu Pai Tem Nome, Marcelo Pierotti. Inclusive, a gente continua esse bate-papo falando a respeito desse conteúdo, a utilidade pública. É um projeto que faz a diferença. As crianças têm esse direito, é algo obrigatório, de terem o nome do pai. E tem uma semana toda aí de atividades, né? Isso dia 15 e apenas o dia D. Perfeitamente. Como eu falei, essa ação acontece em todo o Brasil. Mas aqui no Piauí, nós não vamos realizar só no dia D, dia 15. Nós vamos realizar durante toda a semana. Então, começará 13, 14 e 15. Dia 13 e 14 tem coleta de DNA. E no dia 15 nós vamos, nós preparamos uma, algumas sessões de mediação, né? Então, se alguém quer ofertar alimentos, nós fazemos essa busca ativa, nós identificamos pais que resolveram fazer o reconhecimento voluntário da paternidade, oferta de alimentos. Às vezes é um divórcio consensual, mas que oferta também alimentos. Então, nós vamos fazer um grande mutirão no dia 15. No dia, no sábado, salvo engano, né? Que é após o aniversário de Teresina. Algumas cidades do interior também irão participar, né? Parnaíba, Floriano, Picos, Corrente. Também estarão promovendo, colegas defensores fazendo palestras. Porque é importante também essa questão da educação em direitos. Para as pessoas exatamente, não só ter o nome registrado formalmente, mas que a partir dali também se constituam esses laços afetivos. Para que se faça uma nova história nessas famílias. Que bacana. Diante de qualquer dúvida, existe a sede aqui em Teresina. Como proceder? Para procurar aí a Defensoria Pública. É uma pergunta muito pertinente, porque assim, a Defensoria Pública, quando você pensa a Defensoria, você pensa nas pessoas, nos vulneráveis economicamente. Mas nós temos vários tipos de vulnerabilidade, né? Você tem o idoso que é vulnerável, você tem um consumidor que é vulnerável, você tem a mulher vítima de violência doméstica que é vulnerável. Então, assim, nós atendemos a todo esse público. E quando a gente atende esse público, a gente tem o primeiro atendimento que é onde a gente identifica essas demandas. E o Núcleo Central da Defensoria funciona ali por trás do Teresina Shopping diariamente, de 8 até as 2 da tarde. Então, quem tiver interesse, quem quiser buscar informações a respeito de direitos, informações a respeito de processos judiciais, ou como resolver extrajudicialmente, nós temos toda uma equipe de acolhimento, né? Junto ao primeiro atendimento, junto ao NUSC, todos são muito capacitados e muito preparados para fazer esse acolhimento à população em Teresina. Muito obrigada, doutor, pela sua vinda aqui ao nosso estúdio do Piauí Noir para falar de um assunto que é tão importante para a nossa população. Acho que todos devemos saber os nossos direitos e realmente é um projeto que faz a diferença. O senhor é sempre bem-vindo a retornar para falar desse assunto e de tantos outros. Obrigada, bom dia. Eu agradeço. Obrigada novamente, lembrando a você que essa entrevista vai constar nas nossas plataformas aí, Instagram e YouTube da nossa TV Antinadense.